Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Não consegui Éστεir Guri, fica parado! Passou por mim o dedo de um oito Foi Oi Como Você Entrou Aqui Dentro? Tá, vem Vem Comigo Já entrou dentro do portal? Vem pra gente no portal, vem pro portal Entrou? Ah não, vingou aqui mano, vai, dá barra lobby Cadê ti? Corra aqui Mano, sai daí, vamos, vamos entrar aqui Vem, vem Vem pra gente Não entra aqui, não entra É verdade É verdade Mano, eu tô bugado, eu tô bugado Mano, eu tô bugado, eu só vou conseguir assistir sua luta Você tá aqui, derruba o cara rápido Derruba esse cara rápido Olha ele aí, tá na tua frente Derruba ele O cara tá na tua frente, mano O cara tá atrás de tu É o cara lá na tua frente, mano Bate nele Você tá cego, fi? Nossa, que ruim Vai, me espera Cadê? Vai Entra logo Entra logo no portal Entra logo no portal Entra logo no portal Tá aqui Entra aqui Acabou Entra logo no portal Acabou a água Cadê tu, guri? Ah, mano Não tem nada no baú Meu baú tá vazio E o teu? Os baú tão vazios Seu baú tá vazio também? Tá, você tá me vendo? Não Caça eu Oi Já me enxou? Seu baú tá vazio no baú Cadê eu? Deixa eu pegar bloco Vamos lá E todo mundo Este miau mesmo Não tem nada Vamos fechar Vamos fechar Isso Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu passei dor, eu passei dor O que foi isso? Mano, eu tô queimando no mapa aqui Porque agora eu tô muito mugado O que? Eu tô Não vai dar ele até agora Eu tô indo, eu tô indo, eu tô indo O negócio aqui, peraí O carinha quer me pegar Ah Você não vai conseguir fazer nada por mim, cara Você não vai conseguir me falar De todos os inimigos invisíveis Cuidado, Elisa, tem um carro Você tá querendo vir pra aqui? Se ele quiser vir pra aqui, tu me avisa Que eu derrubo ele, tá? É ele Mano, lindo Tô chegando aí, vai Ainda faltam poucos blocos Ainda faltam poucos blocos Fica de olho aí Saiu? Pode ficar calma Vou dar um jeito Vou dar um jeito Não Vou dar um jeito Vou dar um jeito Não rodou pro lobby Não, não tamo que nem se beber uma água aqui O que? Vou acabar aqui É, depois eu mostro Galera, nós vamos tirar o nosso papai aqui Cheguei aqui no meio Aquele cara não está Mano, pegou o baúzinho Tenho que usar minha especialidade no parkour Vai conseguir me ajudar agora Ai, socorro Vou rir Que estranho Galera, eu já vou mostrar uma pasta de segredo pra vocês Olha Quando vocês estiverem jogando Skawars Me espera, me espera Me espera, me espera Tá atrasado Me espera, me espera Tá retardado Me espera, me espera Anda logo Eu tenho que mostrar pra o pessoal aqui Eu tô aqui, né? Cadê o cara? Tá Ó galera Quando vocês chegarem, ó Do lado do Kriper Vocês contam Uma, duas Aí tem um buraco Aí vocês descem aqui no buraco Com as cordinhas do Skawars Quando vocês descerem Vocês vão O que é que esse cara Tá fazendo aqui? O que é que esse cara tá fazendo aqui? O que é que esse cara tá fazendo aqui? O que é que esse cara tá fazendo aqui? Ah, não Por quê? O cara já tinha desperto aqui um negócio Vamos matar aqui Vai, vamos pra outra partida Vai Galera, só tem que Só tem que ser jogado com uma coisa Então vocês entram aqui Não sai nunca mais Vocês ficam presos aqui pra sempre Tô brincando, vai Tô brincando, vai